O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Ronald Polanco, foi um dos palestrantes no evento A Importância da Ouvidoria nos Municípios, realizado na tarde desta terça-feira, 18, na Associação dos Municípios do Acre-AMAC, Governo Modesto, Estado Moderno. Este foi o tema da palestra proferida pelo conselheiro Ronald Polanco, que afirmou que a ouvidoria do TCE Acre está intensificando algumas ações para se tornar cada vez mais acessível à população. O evento foi uma iniciativa da Controladoria Geral da União e realizada em parceria com o TCE Acre, AMAC e Prefeitura de Rio Branco. O principal objetivo é debater e destacar as atribuições constitucionais e legais da Lei Federal nº 13.460, de 2017, também conhecida como Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, que obriga a manter atividades de ouvidoria, criar conselhos de usuários de serviços públicos, avaliar a qualidade dos serviços prestados, dentre outras atribuições. Participaram do encontro prefeitos, procuradores, assessores jurídicos, responsáveis pelo controle interno e ouvidoria do município.